E aí galera, gordinho na área trazendo mais um vídeo para você. E hoje gente, uma receita fácil, aquela receita coringa, que são as batatas coradas. Então, roda a vinheta! Vamos falar um pouquinho da história da batata. Gente, ela existe há mais de 8 mil anos. Ela é consumida há mais de 8 mil anos. Isso mesmo. Ela é original da América do Sul, da Cordilheira dos Andes. E os nativos já cultivavam e já comiam, já utilizavam a batata nas suas refeições. Logo depois das colonizações, que aí o pessoal encontrou aquele tubérculo, a batata que não sabia. Eles levaram para a Europa e só assim começaram a cultivar. E aí é que expandiu-se, né, para o mundo inteiro. E batata vai bem, né gente? É batata gratinada, batata assada, batata frita, lasanha de batata. É tudo batata. É muito bom. Então, vamos para os nossos ingredientes. Para a nossa receita, nós vamos precisar de 1,5 kg de batatas, 3 colheres generosas de manteiga, aqui eu tenho meia cabeça de alho triturado, chimichurri, páprica, cebolinha e salsinha. As nossas batatas, nós estamos utilizando 1,5 kg, mas você pode usar menos, pode usar mais. Esse prato é muito fácil, vai chegar aquela visita, então chega, você faz aquela batata, acompanha uma carne assada, acompanha um outro molho, então um a outro acompanhamento que você fizer. A manteiga, você pode estar substituindo pelo azeite, ou então, né, pela gordura de sua preferência. O alho, a gente aqui, nós gostamos assim, de um sabor mais carregado de alho, você pode usar menos, você pode usar mais, fica ao seu critério. Eu estou usando chimichurri, mas você pode estar usando mais páprica, açafrão, você pode estar usando aqui, temperinho do amor, se você quiser. Então, o tempero vai dar sua criatividade e vai do seu gosto. Eu estou usando a páprica também, eu estou usando a defumada, mas você pode estar usando o que você quiser. E o cheiro verde, né, gente, que tanto fica bonito e dá um sabor e um aroma no nosso prato. Vamos começar a fazer as nossas batatas. O Gordinho Nária, ele está no Instagram, arroba Gordinho Nária. Vá lá, seja o nosso seguidor. Tem bastante novidade, quando não estamos aqui, que a gente está no ateliê, que a gente está trabalhando, fazendo a comidinha, sempre a gente posta uma coisa diferente e vá lá, vamos interagir. Um bom dia gostoso que a gente gosta de dar para a galera, para os nossos seguidores e para todos vocês. Então, eu aguardo você lá no Instagram. Preparo rápido, fácil. A panela já está no fogo, eu estou usando a panela mais alta, mas você pode estar usando a sua preferência. Estou usando a manteiga, que vai dar um toque na nossa receita, nessas batatas. Tem pimenta também, viu, gente, se vocês quiserem, né, e não for servir para criança, vocês podem estar colocando e acrescentando a pimentinha também. Pimenta calabresa. Então, assim, o tempero você pode inventar, você pode brincar com vários temperos, que é uma delícia. Vou deixar a manteiga, ela aquecer, que aí eu vou entrar com as batatas e já vou trazendo os temperos e depois nós vamos ficar mexendo até as batatas fritarem nessa manteiga. Ela vai dar uma corada, ela vai ficar um tempero. Vou adicionar o nosso alho. Alho, ele agora vai dar uma dourada. E agora aqui, eu vou deixar, né, fritar um pouco esse alho, para ele poder liberar o sabor e o aroma. Aqui também cebola, se vocês quiserem, pode colocar cebola picadinha. A batata, para cozinhar, eu coloquei, eu cozinhei com sal, viu, gente? Mas pouco sal. Aí vocês provam, porque se você for colocar só o sal aqui, o sal não vai penetrar nela, fica sem graça. Então, uma colherinha de sal para poder cozinhar a batata. Aqui, agora eu vou baixar o fogo. Você pode entrar com orégano, você pode entrar com o que você quiser. Eu vou, estou usando o chimichur, né, que é aquela mistura de temperos. A nossa páprica também. Ela aqui já vai, né, dar uma cor e sabor, né, a batata. Está ficando bonita, hein? Olha, tem a página no Facebook, gente. Tem uma galera muito legal. Graças a Deus, nós somos mais de 5 mil membros na nossa página. Graças a Deus. Então, seja mais um membro, vai lá curtir a nossa página. E tem o nosso site gordinhonarea.com. Tem todas as nossas receitas por escrito, passo a passo. Tem o link de produtos, que é a nossa, né, grife gordinho na área para vestir a sua casa. Temos muita novidade. São peças únicas, viu, gente? Quando você adquirir, são peças únicas e vá lá conhecer o nosso trabalho. Nós fazemos com muito carinho. E agora, essa lenteza de batata. Isso. E agora, fogo baixo, viu, gente? A gente vai agora mexendo as de baixo para cima. E assim a gente vai trocando. E elas agora vão fritar um pouquinho, viu, gente? Aqui eu vou colocar um pouco de sal, só para corrigir. A pimenta do reino também, né, que dá um toque, dá um sabor. Até nos moscata, viu, gente? Se vocês quiserem, colocar um pouquinho. Tem o curry também. Fica maravilhoso. Açafrão. Tudo combina, gente. Batata. Então aqui, eu vou ficar com ela. Ela vai fritar um pouco. Ela vai dar uma corada nessa manteiga. Mais ou menos uns 10 minutos. Aí eu volto com você. Eu não resisti. Eu vou colocar um pouquinho de noz moscada, viu, gente? Eu vou dar uma ralada aqui. Que isso vai liberar um aroma. É só um pouquinho, viu, gente? É um xaobladezinho. É só um trenzinho, um pouquinho mesmo. E pronto. Só para dar um perfume. E ela aqui já está... Olha, o cheiro da noz moscada, gente. E ela já está fritando. Já está ganhando cor. Olha essa batata. Aqui eu fiquei 10 minutos. Gente, para mim, já está bom. Eu vou agora adicionar um pouco de cheiro verde. E vou deixar um restinho para finalizar. Salsinha também, que dá um toque especial. E é que agora, gente, delicadamente é mexer, né? É só dar uma mexitinha. Olha como que fica bonito, gente. E agora, eu vou colocar na vasilha e volto com você, então. E aí E aí E aí galera gordinho na área de volta com você gente olha como ficaram essas batatas elas ficam douradas gente o alho também fica bem fritinho bem crocante nosso cheiro na casa tá assim de salivar gente isso pode né gente ser como um acompanhamento pode ser com tirar gosto uma cervejinha nossa que delícia para quem gosta da cachaça que é a branquinha também isso também vai bom eu vou experimentar nossa minha boca tá salivando gente olha isso vou fazer um prato mais generoso do que o de costume viu gente olha essa batata olha a maciez dessa batata olha olha isso aqui gente olha até que que é isso nossa nossa cervejinha tivesse aqui ia bem viu olha que delícia nossa pessoal receitinha simples receitinha assim fácil feita né com muito carinho eu espero né que vocês gostem da nossa receita obrigado por estar conosco deixa o joinha deixa ele azulzinho para gente é muito importante gente ajuda o canal deixa aquele azulzinho que o caro o joinha azulzinho que ajuda bastante você que tá chegando agora muito obrigado seja bem vindo né inscreva-se no nosso canal logo abaixo do vídeo tem os comentários tem tire suas dúvidas né vamos interagir deixe os seus elogios também que nós vamos responder com muito carinho sinta-se à vontade em compartilhar os nossos vídeos as suas redes sociais que ajuda bastante né a divulgar o nosso trabalho o nosso vídeo tem um cortinho na área ele vai ficando por aqui um forte abraço fiquem com deus e tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí